Então como vai ter um evento amanhã, eu vou mostrar tudinho pra vocês E a gente queria muito ir, então ele começou a procurar passagens E ver aonde que tinha passagem mais barata pra gente conseguir ir E ele achou É uma página no Facebook, é o Paraíso Passagens Oi E a gente vai ficar aqui no Hotel Pergamon Quem tá feliz? Bom dia Olha só, eles já foram Acordei às sete, editei vídeo, já tá liberando ali pra vocês E agora eu tô muito atrasada, vocês não tem noção E aí, estamos indo tomar café Vamos tomar café? Bom dia E agora estamos aqui na frente do hotel Estamos muito, muito atrasados Vamos, vamos Vamos O Miguel tá, vamos, vamos Comemos, gente, que café da manhã gostoso, né amor? Nossa Eu achei que não ia fazer frio Mas tá bem frio, né? Quase não trouxe roupa, assim, quentinha de frio Se eu fico mais um pouco lá, eu volto Eu já tô engordando já Sai de lá rolando Sai de lá rolando E aí, esse evento vai ser com a Camila Cabral E outros palestrantes também Então, acho que vai ser muito legal Vou tentar filmar tudo pra vocês Vamos ver como é que vai ser Vai ser numa universidade, na Moca E a gente tá esperando o Uber agora Ai, tô ansiosa, tô ansiosa Nossa Estamos na faculdade São Judas Resolvi montar 40 clínicas de uma única vez Contando com o dinheiro do BNDES O dinheiro não saiu E eu fiquei com uma dívida deste tamanho Pra pagar 31 milhões Eu acordei devendo Eu e meu marido Nem dormindo de noite Falei pro meu marido Desse mês a gente passa Ele falou Como? Eu falei Vamos vender a casa Ele falou Você tá doida? Eu falei Não tô não Eu vendi a minha casa Mudei pra um apartamento De 53 metros quadrados Alugado E morei nas caixas Durante 3 anos Pera lá, pera lá Não fomos nós que colocamos a empresa nessa situação Nós vamos ter que tirar Pelo menos tentar Porque senão o resto da vida Se eu tivesse vendido a empresa Eu teria ficado com aquele pensamento Eu nem tentei Reduzimos as despesas da empresa Tivemos que enxugar os custos Só que tem uma coisa Se você precisa reestruturar tua empresa Enxugar custos Você vai ter que fazer o serviço do outro Além do trabalho Deus foi muito bom com a gente As clientes foram se tornando cada vez mais um sucesso Um cliente indicando o outro O outro número de clientes multiplicando Hoje Eu moro num apartamento De quase 400 metros quadrados Na área franca A casa que eu contei pra vocês É bem próxima da casa do Neymar Não devo nenhum real a ninguém E hoje eu vivo 15 dias no Brasil E 15 dias nos Estados Unidos Porque nós estamos inaugurando as primeiras unidades lá Este ano Qual é a dica que eu dou pra vocês? No momento de crise Que o país passou E ainda está passando Muita gente Fica com medo de empreender Ou com insegurança Só que é Nos momentos de crise Que a gente melhora a eficiência Dos nossos negócios Que a gente revê os processos E a gente vê como é Que a gente pode melhorar É no momento de crise Que muita gente pratica o TBC Tira a bunda da cadeira Quando vocês saírem daqui hoje Acreditem nos sonhos de vocês Mas não deixem eles soltos Coloquem o prazo deles Eu vejo que aqui tem A maioria são mulheres Empreender não é fácil Ainda mais sendo mãe, esposa O ideal, gente É que a gente consiga o equilíbrio Da vida pessoal Equilíbrio da vida profissional Que é Você fazer aquilo que gosta de verdade E o equilíbrio da vida financeira Quando nós conseguimos essas três coisas Nós caminhamos tranquilamente Eu tenho dois filhos Trabalho muito E eu acredito na qualidade Do momento que eu estou com eles E não na quantidade Joga, joga Agora é o horário do almoço Você já comeu? O que você comeu? Nossa, você comeu tudo Tudo o que? Ela come tudo, gente Ela vem falar com o cunhão E o Miguel está ali Ela está com a Bia Aquela ali é a Bia Olha o Miguel Bia, fala seu canal Canchinho da Bia Cantinho da Bia Vou deixar aqui embaixo o gringo Para vocês conhecerem a Bia também 3 Silêncio no 7 3 2 Ação Olá, você Desculpa De novo Opa 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 3 2 Ação Você busca uma comida rápida E prática E fresquinha Durante o Ainda em vinda do trabalho Para casa do trabalho Fica comigo nesse vídeo Que eu vou te apresentar Vinheta Olá, eu sou a Suzana Da Bar Catarina Da Zona Leste Esqueci de perguntar o nome Mais depois Você busca sempre Uma comida prática Rápida Ou realmente apaixonada Por batata frita Então deixa eu te contar Lá na Zona Leste A gente tem a nossa batataria Com produtos frescos Muito bacanas Para você montar Sua própria batata Tá cansado daquela batata Só com ketchup Mostarda e maionese Não tem problema Que você pode montar A Congo A Alção Master Batata A Alção Calabezas Peipo Queijo cheddar E queijo porcone A sua disposição Você pode montar Porque a gente quer constar O seu coração E a gente vai começar Por esse top Aqui do lado Você pode ver Outros dois vídeos Um sobre a massa cozinha Pra você ver como a gente Trabalha com produtos frescos E não congelados E o outro aqui É um outro vídeo De um outro nosso produto Então não se esqueça De seguir o canal Da Batataria E nos vemos Lá na Zona Leste Com a melhor batata Que você vai proer Qual a sua vida Qual a desculpa Você tá usando Pra não fazer vídeos Eu fiz um vídeo Aqui em cima Agora Numa palestra De 40 minutos Que eu estourei Então o mundo Tá querendo me matar Na foto Mas é isso Qual a desculpa Que você tá fazendo Música Ela começou Como que ela fez Então Quando eu comecei Eu enrolo muito Deixa eu Me formei faz 15 anos Atrás Mais ou menos E aí eu disse Pô legal Comecei a trabalhar Comecei a ver aquele movimento Já que você assiste Tanto vídeo no YouTube Você tá assistindo Estruturais Você tá gravando Alguns vídeos Mostrando esses produtos Por que você não faz Realmente O que essas meninas Estão pedindo Porque eu tô vendo Um pessoal indo Lá no trabalho E tal E eles vão buscar Um cheque sem dó Que eu achei interessante É Eu falei Não Aí ela falou Impossível Isso A gente não vai ganhar Nenhum real Com isso Então faz o seguinte Começa a gerar conteúdo Que eu vou começar A estudar Como monetizar isso E aí ela começou A gerar conteúdo E em paralelo Eu comecei a estudar Como a gente poderia Monetizar E é isso Que eu tava falando Nos bastidores Muita gente Começa o YouTube hoje Achando que vai ficar Milionária Nossa Se eu completar Um milhão Minha conta tem um milhão Tem não, viu? Né? Assim não funciona É muito trabalho Por trás Mas assim Eu não acho errado Começar Pensando Em tornar isso Um negócio Né? Apenas Hoje a minha enda É só É YouTube Publicidade Então As pessoas perguntam Mas você trabalha em que? Gente, não existe essa pergunta É É muito estranho É muito estranho Você falar Ah, eu sou YouTube Ah, mas você trabalha com o que? Com YouTube Mas trabalho mesmo Eu YouTube É o óbvio E nossa, eu agradeço sempre a ele Por ter, né? Apertas também assim Mariado a minha visão Nessa Nessa parte mais empreendedora Do negócio Pra sonar O nosso trabalho E ele viu o seu talento Né? Ele viu o além Muito mais Ele viu a oportunidade E viu o seu talento É É muito importante a família Apoiar E eu sempre conto Em entrevistas isso Porque Quando eu publiquei O meu primeiro vídeo Dei, não valendo Sem ser vendendo Nenhum comentário Aí eu Ah Sabe assim Aquele Ah, não vou não Continuar não Aí Rodrigo Fico Eu tava ficando Ah, não dá Não tá dando não E aí Ele criava Duas contas Seis Treze Comentários Lindo vídeo E eu Olha Tô lá Falando Isso Que era maravilhoso Apoiador Bom dia E ontem foi incrível Incrível, né amor? Show de bola E é tão estranho Quando a gente conhece Alguém que a gente Assiste há tanto tempo E parece que não é real Sei lá Uma coisa assim Não é estranho É engraçado E gente Ela é a mesma pessoa Que ela é nos vídeos Engraçada Alegre Sabe aquela energia Boa? Um beijo Vai pra cara dele Vai pra cara dele Mais um, mais um Mais um Mais um Agora ele vai Não, eu entendo Eu entendo Eu explorei, né? Obrigada Seu lindo E aí a noite A gente foi jantar No shopping Aqui pertinho E a Pam Foi lá me conhecer Sim Marinho dela Nota mil E a família dela É linda, gente A Mimi é linda Pra quem não conhece É a Pam Puertas Eu vou deixar o canal Dela aqui embaixo Se vocês não conhecem Que eu acho difícil, né? Muito simpática também E eu não consegui gravar Vlog Porque acabou a bateria Da minha câmera Que eu fiquei gravando Lá pra vocês E aí acabou a bateria Da minha câmera Já é tarde A gente vai almoçar E a Pam indicou Um restaurante muito legal Que é da Turma da Mônica Então a gente vai tentar Ir lá pra almoçar Agora eu tô aqui Me maquiando Pra gente poder ir E hoje também É um dia muito Muito especial Tchau